Fala aí pessoal, aqui é o Marcos e esse aqui é o Tem Alguém Assistindo e hoje eu vou dar uma dica de uma das melhores séries que tá na Netflix, na minha opinião. Ela é uma série um pouco mais diferente do que eu trago aqui no canal geralmente, mas que faz bastante sucesso e eu acho que vocês vão gostar. Lembrando que aí na tela estão aparecendo os membros aqui do canal, se você também quer ser um membro e quer me ajudar ainda mais, o link e o botãozinho estão logo aí embaixo, mas se você não quiser ou não puder, não tem problema nenhum. Como eu sempre falo, só de se inscrever e ativar o sininho já tá bom demais. Então é isso, vamos pro vídeo. Sombra e Ossos é uma série da Netflix lançada em 2021 e que acabou de chegar com a sua segunda temporada agora em 2023. Ela é uma adaptação das séries de livros do mesmo nome da Lady Bardugo, ou seja, se você gosta de séries que são adaptações, essa aqui com certeza é imperdível. Ela é repleta de ação, romance, magia e vai te prender do começo ao fim. A história se passa em um mundo dividido em dois lados, a dobra das sombras que é uma faixa de escuridão, é como se fosse uma fumaça negra mesmo, do qual você não pode ultrapassar, que é repleta de monstros e perigos. E do lado estão os reinos do sol, onde a vida é mais segura e pacífica, é como se fosse a sociedade que a gente vive normalmente aqui, só que adaptada para a realidade da série. E aí nós vamos ver a protagonista Alina, que é uma cartógrafa do exército de Havika, e ela acaba descobrindo que é uma Grisha, uma pessoa que tem habilidades mágicas, ou seja, ela é muito mais do que parecia ser. Quando a sua habilidade é revelada para o mundo, Alina se torna uma peça-chave para desvendar um mistério antigo que pode mudar o rumo da guerra entre os reinos do sol e os outros reinos vizinhos. E paralelo a isso, a gente vai entender de fato o que acontece dentro da dobra das sombras. Sombra e Orsos é uma série muito bem produzida, com efeitos visuais impressionantes e um elenco talentoso, principalmente por conta do Ben Barnes, que é um ator bastante conhecido em Hollywood, nas séries e tudo mais. A trama é muito bem construída e apresenta uma história envolvente, repleta de reviravoltas e personagens bem carismáticos. Essa aqui com certeza é uma boa opção para quem curte fantasia e aventura. A série inclusive também foi muito bem recebida pela crítica, chegando a ter quase 90% de aprovação lá no Rotten Tomatoes. Segundo os críticos, apesar de Sombra e Orsos ser um pouco previsível, sua combinação de ação empolgante e até romance é irresistível. Então se você está procurando uma ótima série de fantasia, muito bem produzida, com uma trama envolvente e além disso um universo rico em detalhes, Sombra e Orsos com certeza merece a sua atenção. Mas e aí, curtiu essa dica? Vai querer ver essa série? Ou vai deixar pra lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre ela. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir porque eu estou esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo, caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já e mais um vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais. Tchau.